LUNAI BOY ON THE BEAT LUNAI BOY ON THE BEAT I KNOW HOW TO GET A HOPE I GIVE YOU MANGOLÈS I CAN'T NOT WANT TO BE I CAN'T 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 WANT TO BE RABOCOP 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 Nem que fosse com binóculo Eu sentiria esse teu cheiro louco Sai, veja, sai, ma olhar Já nem saio contigo porque vai olhar Até me chama Moelo Em dor de contra o verno porque ela me faz Robocop, ai, Robocop, ai, Robocop Baby, dá só mais um pouco Robocop, ai, Robocop Robocop, ai, Robocop, ai, Robocop Vem me dar com mais um pouco Vamos curtir o som do negrão 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 Vamos, 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 vamos Bota pra quebrar, negu Filha doça, chefe, mofilha doça Sua, filho, é doça, chefe, mofilha doça Senhor, chefe, mofilha doça Muah, filho, é doça, chefe, mofilha doça Boutique Ana e Isabel São Paulo apresentaram aquela cena básica, né?